Agora vem cá Leandro, você tá muito aí atrás meu filho? Esse é o Leandro e você nas palmas, tá lindo! Vai embora não meu filho, vem cá Magnus, vem cá, vai embora não Leandro, vem cá que eu quero ver vocês adorarem Deus junto aí, vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!